A tempestade tropical Caetac atingiu o norte das Filipinas. O fenómeno natural foi responsável por deslizamentos de terras e inundações que provocaram a morte de duas pessoas. Segundo os serviços de meteorologia, a Caetac atingiu a ilha do Luzon durante esta madrugada, com uma precipitação de 35 milímetros e ventos na ordem dos 100 quilómetros por hora. São esperadas chuvas torrenciais também na capital, Manila. As autoridades emitiram um alerta de nível 2, no máximo de 5 para 16 províncias, a norte da ilha do Luzon. Agrava-se a situação que na última semana registrou 95 mortos e mais de 3 milhões de desalojados devido às inundações e tempestades tropicais registradas nas últimas semanas.